É revoltante, a ordem está vigilante a todo e qualquer ataque, sobretudo o assédio, a mulher advogada no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente. Hoje, por um acaso, o Conselho Federal da Ordem está consorciado com a seccional da OAB de São Paulo em registro, que é o município onde ocorreu este lamentável fato, esta brutal agressão a uma colega advogada, para fazer o primeiro ato desagravo. E é certo que estaremos vigilantes também no decorrer do processo disciplinar.